O que é o Meia? O que é o Meia? Foi contra o São Paulo, numa partida da Sul-Americana, que com certeza vai ficar gravada na minha memória, mas bom, machucar é muito difícil, ainda mais para um esporte de alto nível, onde a gente precisa e necessita do nosso corpo, realmente nos complica muito. Mas graças a Deus tive a felicidade já de estar de volta, claro que foi um período muito difícil, um período de muito trabalho, gostaria de agradecer a todos os médicos, os staffs que me ajudaram aqui também, as pessoas têm que ter uma paciência, né? Porque não é fácil também vir com a cabeça e uma motivação todo dia para o mesmo requisito, mas graças a Deus já estamos de volta aí e podendo entregar o nosso trabalho ao Clube do Ceará. Diego, boa tarde, eu sou Danilo Queiroz, do Futebolês, que é o perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Diego, você falou, o Horácio fez metade da pergunta que eu já ia fazer, como esse período fora foi, mas a outra metade, e eu fico mais feliz de fazê-la que a metade positiva, como é que foi poder retornar, passar a última semana já trabalhando e poder entrar, né, que você já entrou no confronto diante da equipe do São Paulo, como é que foi poder voltar depois desse período, que é um período tão ruim? Nós, repórteres, nós nos contundimos, mas ficamos doentes, né, temos que ficar distante do trabalho, é negativo, e eu imagino que para você também seja, e qual é o ponto positivo disso tudo ao retornar? Boa tarde, com certeza, a gente, quando está enfermo, a gente se sente inútil, porque a nossa profissão é muito difícil, claro que todos, a gente, podemos ficar doente, como você acabou de dizer, mas na nossa profissão a gente necessita mostrar, a gente necessita estar presente, necessita muitas coisas ao redor disso, mas eu creio que essa fase passou, graças a Deus, a gente vem trabalhando muito firme, muito duro, que nem tinha comentado agora um pouquinho antes, precisa, necessita muito de uma cabeça muito boa, né, de estar bem motivado, e é isso que a gente trabalha, a gente trabalha para o que vem, porque o futebol é assim, e graças a Deus estou muito, muito feliz de poder estar voltando ao grupo, passando essa confiança que o grupo está passando para mim sempre, e, com certeza, muito feliz pela oportunidade de ter entrado contra o jogo do São Paulo, apesar do resultado, mas isso foi um grande resultado para mim também. Igor Nato, Lucas Catribe, Globo Esporte, boa tarde, seja bem-vindo novamente, né, digamos assim, é legal voltar a falar contigo. No jogo, você acabou entrando numa função mais pelo lado esquerdo, espécie de ala, lateral esquerdo, algo que você já fez na carreira, como você disse aqui na apresentação. Foi trabalhado durante a semana, você acredita que pode brigar por um espaço naquela posição, mais uma circunstância do jogo, o que é que você pensa em relação àquela posição específica que você fez no jogo contra o São Paulo? Olha, boa tarde. Com certeza, desde o início da minha vinda aqui ao Clube do Ceará, eu coloquei total disposição para o clube. Onde tiver que atuar, se eu estiver presente, tiver oportunidade de atuar, eu vou estar atuando, independentemente de posição. Se o professor Lúcio me colocou ali é porque eu tinha as qualidades que ele necessitava e com certeza estou de total disposição para poder servir a equipe da melhor maneira possível. Posso jogar ali, posso jogar em outras posições também, graças a Deus tenho essa facilidade, mas é com muito trabalho. Eu creio que o trabalho supera tudo, a gente está ali para trabalhar, são todos profissionais, é uma briga saudável. E eu creio que, na minha cabeça, eu quero que o Clube do Ceará seja vitorioso. Então, é esse o objetivo. O objetivo é estar ali, tendo oportunidade, mas com certeza, essa responsabilidade de poder efetuar em qualquer outra posição é muito legal, é muito sano. Então, vou estar ali a trabalho, vou estar preparado para quando precisar e é assim que funciona. Diego, Samuel Conrado, do Sistema Verdes Mares, mais uma vez, também uma satisfação em falar com você. E eu queria saber de você, você chegou com o Marquinhos Santos aqui e agora está com o Lúcio Gonzalez, né? Qual foi a principal mudança que você enxergou nos treinos da equipe do Ceará? E também essa oportunidade, né? Logo no terceiro jogo dele, você iniciando a partida também, você voltando a jogar com a camisa do Ceará. São dois professores de excelente qualidade. Cheguei aqui com o Marquinhos e agora com o Lúcio, mas creio que são ambos muitos profissionais, tem um trabalho muito sério e muito feliz de poder estar ali no elenco, muito feliz de ter essa oportunidade de estar ali com jogadores de alta qualidade, trabalhadores. Então, muito contente, realmente muito contente. Agora tenho que trabalhar firme para manter esse nível e ser constante. O futebol necessita ser constante. E outra pergunta que eu queria saber de você, até mesmo um complemento da pergunta do Catrib, é a respeito do seu posicionamento dentro de campo. O Lúcio Gonzalez já conversou com você, como é que ele cria a sua disposição tática dentro de campo na equipe do Ceará? Olha, a gente já vem treinando alguns dias da semana passada, então eu creio que com a inteligência suficiente que o Lúcio tem, ele já sabe aonde eu jogo, ele já sabe aonde eu posso render mais para a equipe. No jogo contra o São Paulo, teve essa possibilidade de estar ali, creio que foi a melhor maneira possível que ele encontrou de ter uma solução para o time. Independentemente da circunstância que houve ali naquele cenário, a gente entrou para fazer o nosso trabalho, mas muito tranquilo, muito confiante, eu creio que eles têm as ferramentas necessárias para nos oferecer e a gente tem que estar ali para servir, com certeza. Igor Nato, vocês tiveram dois dias de folga, dois dias de descanso, e a gente já viu alguns torcedores, o pessoal que é meio leigo nessa questão, reclamando de vez em quando, ah, o time perdeu para ter folga e tal, só que a gente sabe que a batida do ano foi muito pesada, tem 11 decisões pela frente, tudo isso, e agora é uma semana para trabalhar pensando nesse jogo contra o Coritiba. O que você procurou fazer nesse período, descansar mesmo, é importante também, porque o descanso faz parte do treinamento, do trabalho, tudo isso. Com certeza, o futebol é meio complicado nessa parte, tem pessoas que não entendem, tem pessoas que entendem, então eu deixo essa resposta um pouco em aberto, porque seria muito crítico da minha parte eu falar alguma coisa, porque eu não estava jogando o tanto de jogos que os jogadores venham fazendo nesse ano, que é muito completo, é muito difícil, realmente a logística é difícil em questões de viagem também, então eu sinto o cansaço, assim como os outros jogadores, prezo muito o descanso do jogador, porque descansar o corpo é uma coisa, descansar a mente é outra, não estou aqui para julgar ninguém, a decisão de cada pessoa basta ser crítico, então com certeza algumas pessoas vão achar que é errado, outras vão achar que é certo, enfim, eu estou aqui para apresar a melhor maneira possível de uma pessoa estar feliz, da pessoa poder fazer o trabalho dela feliz, independentemente do que seja o trabalho, se ela precisa descansar mais que as outras pessoas, se ela não precisa descansar, para mim o importante é a pessoa estar feliz, estar trabalhando de acordo com o que merece, agora sim, eu pretendo me mover todos os dias, eu não venho tendo uma carga igual a dos outros jogadores, então sim, nos meus dias de folga eu sempre faço algo, mas isso é critério, eu acho que é muito importante a recuperação mental de um jogador, e eu acho que o jogador merece também o descanso, assim como todas as outras pessoas que trabalham muito. Igor Nato, quatro jogadores estão suspensos, são jogadores que o Lúcio não vai poder contar, o Nino Paraíba, o lateral direito, dois zagueiros, o titular Luiz Lacerda, e também o Zé Roberto que foi expulso, são quatro deles dois titulares, como é que você avalia esse probleminha que o Lúcio vai ter? E uma segunda pergunta, às vezes sai um jogador e aí encaixa, poxa, eu posso jogar ali, nessas posições aqui não abre muito espaço para você entrar no time, a sua disputa é uma outra, como é que você vê a possibilidade de você em breve estar disputando normalmente uma vaga de titular? É uma segunda pergunta, e eu lembro da tua partida contra o São Paulo lá, ali você tinha virado titular da equipe, infelizmente a contusão te tirou isso, então por favor, essa situação dos jogadores fora, como é que você vê no elenco, e a questão de você daqui a pouco voltar a ser pensado como jogador titular? Essa pergunta é boa porque a gente trabalha para ser realmente representado, no caso titular ou ter uma vaga, uma oportunidade de trabalho, independentemente da situação dos quatro expulsos, eu creio que o professor, assim como todo o elenco, já está consciente de que a gente está aqui para um só objetivo, é colocar o Ceará na melhor maneira e na melhor posição possível, então eu creio que isso já está sendo analisado, não cabe a mim fazer nenhum tipo de comentário, quem seria, quem não seria, se é da minha posição, se não é da minha posição, como eu falei, eu estou aqui de total confiança em meu trabalho, e espero que quando surgir a oportunidade, eu vou estar preparado, independentemente de onde seja, eu quero estar aqui para ajudar essa equipe a colocar na posição que a gente merece, a gente vem trabalhando muito forte, os meninos são de total responsabilidade, circunstâncias que chegam, a gente tenta tirar um aproveito, tirar uma motivação a mais, então com certeza são perdas muito sensíveis para o nosso campo, são jogadores de total confiança, titulares, então eu creio que sim, vai ser um pouco difícil nessa escolha, mas com certeza temos jogadores, temos um elenco completo, e vão dar conta do resultado. Diego, aqui novamente, você não tem nem 90 minutos com o Ceará, você tem quatro partidas, mas não chega nem a bater 90 minutos, e ainda assim o torcedor criou um carinho muito grande com você, e gostou muito das suas atuações, mesmo tendo menos de 90 minutos, o que é que você acha que você apresentou nesse curto período, que trouxe esse carinho, e trouxe essa, que o torcedor até se viu sua falta, quando você ficou lesionado, o que é que você acha que nesses 90 minutos, você conseguiu apresentar? Cara, realmente, eu fico muito feliz pelo carinho da torcida, é uma coisa que me dá muita força, inclusive na minha recuperação, eu tentei focar total, praticamente o dia inteiro, eu ficava cuidando do meu corpo, e as pessoas sempre me motivando, me encontravam na rua, e me davam umas palavras de motivação boa, cara, eu, quando eu cheguei aqui, em todos os clubes que eu passei, as portas são abertas, estão abertas, então, eu creio que, isso é respeito, eu tive muito respeito pelo clube do Ceará, assim como eu tive por todos os outros clubes que eu passei, e o mínimo que eu tenho que fazer é me doar ali dentro de campo, independentemente das circunstâncias, se eu sou titular, se eu não sou, se eu vou entrar, se eu não vou entrar, ajudar essa equipe, é que nem eu falei, eu estou aqui, a gente está no mesmo barco, então, eu agradeço muito o carinho da torcida, de todos os meus companheiros que me ajudaram, realmente, mas, eu creio que foi, com respeito que o Ceará merece, e, se depender de mim, vai continuar assim. Diego, aproveitando também que isso é de novo, você atua em várias posições, atuou lateral esquerda recentemente, atuou como volante aqui no Ceará também, meia também, só que, no meio campo, especificamente, a situação está cada vez mais concorrida, tem o Cachilho que chegou também, depois de você, outros jogadores estão sendo aproveitados ali também, naquela região, eu queria saber se você tem outra posição, de preferência, menos disputada, até que poderia atuar, sem ser a de meio campista. Olha, a parte esquerda, eu consigo fazer ali, meio, extremo, carrilheiro, como eu joguei, a última vez, contra o São Paulo, eu entrei de lateral, de meia, aí fica em fator, isso são fatores, porque, se a gente está à disposição, a gente entende que o futebol também, são momentos, a gente pode precisar de qualquer um dos jogadores em um piscar de olhos, então, eu pretendo fixar nas minhas posições também, eu sei que eu tenho uma fácil, um fácil, um portal ali para mim conseguir me adaptar, então, se precisar de mim ali, em campo, com certeza, em qualquer uma das posições, eu vou dar o meu melhor, assim como qualquer outro profissional, mas, a gente tem que também fixar nas posições que eu jogo. Somente três pontos da zona de rebaixamento, isso, Diego, incomoda? claro que incomoda, a gente é competidor, e as pessoas que querem, esse tipo de esporte, querem estar no alto, ainda mais com esse grande clube do Ceará, que vem fazendo um trabalho, que fez um trabalho representante, para toda a nação, é claro que a gente se incomoda, a gente fica ruim, fica incomodado em questão dessa parte aí, mas eu confio muito no trabalho, os meninos confiam muito no trabalho também, a gente tem um objetivo, e a gente vai alcançar esse objetivo, Deus nos abençoou já, de ter essa garra aqui, a gente tem uma garra extra, e a gente tem que focar, a gente tem que focar para tirar o Ceará dessa posição, porque realmente a gente merece algo melhor ali. Gonato, os próximos três jogos, contra adversários, que a gente diria assim, até algumas pessoas falaram, acessíveis, adversários acessíveis, ou adversários que estão na mesma prateleira que o Ceará, de qualidade técnica, de investimento e tal, e o primeiro adversário vai ser o Curitiba, um jogo fora de casa, a gente sabe que é muito complicado jogar lá em Curitiba, queria saber de você, o quanto é importante vencer um jogo como esse, porque o Curitiba conseguiu se recuperar na competição, apesar de perder na última rodada, depois que o Guto Ferreira assumiu lá, o time conseguiu voltar a vencer, inclusive está fora da zona de abaixamento, e se conseguir uma vitória de repente em cima do Ceará, ultrapassa o próprio Ceará, o quanto esse jogo é importante para vocês, na caminhada, na reta final do Brasileiro? Com certeza é um jogo muito importante, assim como todos os outros, mas vamos falar especialmente desse jogo, jogar fora de casa, depois de uma derrota, um confronto direto também, muito importante para o clube do Ceará, e realmente a gente sabe também da qualidade da equipe do Curitiba, jogadores profissionais de excelente qualidade, um time bem montado, bem estruturado, então a gente sabe da importância, a gente tem que pôr em prática o nosso trabalho, e tentar desenvolver um bom resultado fora de campo, que seria, fora de casa, perdão, que seria positivo para o nosso elenco, para o nosso clube, para a motivação também da próxima, do próximo partida que seria em casa, então de total importância a gente vai efetuar um trabalho extremamente difícil para tentar chegar ali de uma forma que consegue ganhar um ponto, ou os três pontos fora de casa. Rigonato, antes do jogo de ida da Copa Sul-Americana, lá contra o São Paulo, no Morumbi, na coletiva você disse que tinha que ter toda aquela cautela, para não iniciar jogando, e ter o risco de lesão, você falou isso na sua coletiva, e aí você acaba entrando como titular, e no seu primeiro lance você acaba se lesionando, eu queria saber de você agora, se o treinador Lúcio Gonzalez precisasse de você, para os 90 minutos iniciais, os 45 minutos, o primeiro tempo, você estaria pronto, e como é que está a sua situação fisicamente? Essa foi a mesma pergunta de quando eu cheguei, infelizmente não foi como a gente queria, de estar atuando, são coisas que acontecem, mas eu estou bem tranquilo, e venho trabalhando muito forte, para estar preparado, isso é critério do Lúcio, creio que ele já sabe, de tudo o que vai fazer, muito inteligente, muito tático, nos dá muita motivação, então estou preparado, estou preparado, para fazer o meu trabalho ali dentro de campo. Muito obrigado Rigonato, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou, e aos membros da imprensa que estiveram conosco, aqui no clube. Boa tarde, bom treino. Obrigado gente. Obrigado. 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 Obrigado.